11 horas e 58 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade, a gente vai voltar lá para Manaus Moderna, onde a Laila Pereira está lá com o Anderson Luiz e eu quero saber se eles vão trazer o meu quilo de barucufre, se não tem que ser de viveiro, viu minha gente? Porque está na época do defeso, pergunta lá do pescador que nem o pescador lá da Manaus Moderna vende o peixe do rio não, vende o de viveiro 11 horas e 58 minutos, a gente vai voltar com ela agora que ela vai trazer mais informações de como é que está a movimentação na feira nessa época do ano, está todo mundo ali trabalhando, trabalhando forte, Laila, com você Márcia, olha, eu vi você perguntando aí se a gente ia levar o teu peixe, olha, não vai rolar não, hein? Mal eu vou levar para mim, em ano de crise, a situação está complicada, a não ser que o repórter cinematográfico Anderson Luiz resolva levar o peixe aí para você, e aí Anderson, vai levar? É, Márcia, o jeito vai ser você vir aqui depois, viu? Minha participação termina por aqui no programa agora, amanhã a gente volta, eu volto a conversar com você e por hoje é só mesmo, volto aí com você aí no estúdio. Obrigada, Laila, olha, ela só voltou para me dar um get out, ela só voltou para me dar um get out, eu sabia, olha aí, olha essa maldade no coração da pessoa essa é a malícia do repórter cinematográfico Anderson Luiz, eu sabia, Anderson, não tem não, né? Mas a esfirra está aí mesmo para contar a história, viu, Anderson? E a cerveja depois também, estou sabendo. Muito bem, a gente trouxe a Laila que hoje falou lá da Buenaus Moderna, a gente está vendo ainda imagens de lá, o Anderson Luiz está pegando imagens aqui do peixe que ele não vai trazer para mim, do peixe que ele não vai pagar para mim para trazer e a gente vê que está todo mundo lá andando, tem muita gente de férias, a criançada está aí saindo com os pais para ver como é que está a movimentação muita gente vai comprar o peixe já para a ceia de Natal, né? Tem gente que come peixe também no ano novo, porque não pode comer frango, não pode comer peru, não pode comer nada que se escapa atrás que puxa o pé para trás aí, só porco que fuça para frente e peixe que também anda ali para frente, né? Peixe da ré, alguém já viu peixe dando ré? Não dá não, vai só para frente. Então você que está aí do outro lado acompanhando, está aí o recadinho da Laila Pereira, estou arrasada porque o Anderson não vai arrumar os vídeos. Quanto foi que disseram, hein? Era 20 reais o filé era? Quanto era? 23 reais, Anderson. Eu te pedo quando chegar aqui na TV, não tem problema não. Meio dia em ponto, uma ótima tarde para você que está aí do outro lado, a gente está falando aqui de vendedor, de peixe, consumidor vamos falar de telefonia móvel e vamos falar do PROCON também, que é consumo e tudo e vai fazer uma ação conjunta todos os PROCONs de todo o país. Eles instauraram procedimentos para investigar a realização de publicidade enganosa pelas operadoras de telefonia móvel, que a gente vai ver agora no stand-up aí, nas informações que quem traz para a gente é o Juscelio Paiva. Juscelio. Desde o início do ano foram mais de 32 mil reclamações feitas aos órgãos de defesa do consumidor do Amazonas, 70% delas contra empresas de telefonia e as principais reclamações são por cobranças indevidas e principalmente por propaganda enganosa. Para se ter uma ideia, o PROCON aqui do Amazonas autuou as quatro empresas de telefonia que atuam aqui no estado. E quem vai falar melhor sobre o assunto é a Roseli Fernandes, que é a secretária executiva do PROCON do Amazonas. Então, Roseli, foram quatro empresas autuadas e foram todas multadas, é isso mesmo? Exatamente. O procedimento, de acordo com a função institucional do PROCON, nós tivemos aí um período de investigação, onde nós instruímos o nosso procedimento administrativo, foram autuadas e, consequentemente, multadas. E aqui no Amazonas, foi uma iniciativa do PROCON puxar aí para a investigação e para as multas. De quanto variam as multas aplicadas às empresas que atuam aqui no estado? Exatamente. O PROCON do Amazonas deu um start, porque nós já estávamos trabalhando na investigação desse procedimento e deu pontapé inicial e aí, juntamente com a PROCONS Brasil, que é a Associação Brasileira de PROCONS, todos os diretores de PROCONS se debruçaram em cima da causa, em cima desse procedimento único e saiu essa grande ação conjunta. Agora, secretária, os consumidores que se sentirem lesados, quais são os meios, quais são os canais que eles devem procurar? Exatamente. Procurar o PROCON do estado do Amazonas. Nós estamos situados na Avenida André Araújo, 1500, em frente ao Impa, ou pelos telefones 3215-4000, 3215-4009, 3215-4010, ou pelo 0800-092-1512. Enfim, vir até o órgão, vir presencialmente, fazer a sua reclamação, para que a gente possa aqui, por meio das informações que o consumidor nos traz, fazer a devida prestação de serviço na questão de cidadania, na questão de consumidor. Então, é isso. Muito obrigado, secretária. E as empresas que foram autuadas, elas têm 15 dias para apresentarem suas defesas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva, e as informações que a gente traz aí do PROCON, nesse trabalho aí que foi feito aí com todos os PROCONs nacionais, e você que está aí do outro lado acompanhando a gente, tem que prestar informação, porque se não prestar informação, como é que o PROCON vai saber que está errado? É o consumidor que tem que dar essa notícia aí, tem que levar essa informação para o PROCON. 12 horas e 3 minutinhos, enquanto você assiste o programa da comunidade, liga, participa, 3307-3951-3307-3952. Enquanto você liga, eu vou dar aquela dica. Vem aqui comigo. Nesse verão, diga sim para a Lipomax e emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Veja os resultados obtidos por quem usa a Lipomax. Eu sempre tive problema com alimentação. No último ano, eu engordei mais de 10 quilos. Eu comecei a malhar, só que não estava dando resultado tanto quanto eu queria. Até que uma amiga minha me apresentou o Lipomax. Eu comecei a tomar os comprimidos e também o shake, substituindo algumas refeições. Consegui emagrecer e hoje eu estou no peso ideal que eu tanto queria. Viu só? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparada em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Está ouvindo aí o recado, né? Esse período aí de festas de fim de ano, todo mundo está comendo muito, então está na hora de usar o Lipomax. 12 horas e 5 minutinhos, vamos para lá, vamos para trazer informações para você da Secretaria de Administração Penitenciária. A partir de hoje, os presidiários do sistema semiaberto do Amazonas vão receber o benefício da saída temporária para o Natal e Ano Novo. O número de benefícios concedidos este ano caiu 59% em relação a 2014, quando 158 internos do regime semiaberto receberam o direito à saída temporária. Essa saída é prevista em lei, para que o detido possa visitar a família e pode ser concedida durante aí 35 dias no ano. As saídas sempre costumam acontecer aí no Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e no Dia de Finados. O benefício é destinado para quem cumpre a pena em regime semiaberto. A saída temporária é diferente do indulto natalino. O indulto natalino, ou também conhecido como anistia, que está previsto também na Lei de Execução Penal, a mesma Lei de Execução Penal que prevê a saída temporária, significa o perdão, implicando aí na extinção da pena por meio do decreto assinado pelo Presidente da República. A gente acompanha aí imagens de gente que está aí, né, cumprindo sua pena, e a gente sempre traz essa característica aqui, regime semiaberto, claro que essa Lei de Execução Penal é que determina essas saídas, tem que preencher determinados critérios, tudo com a supervisão da lei, da vara de execuções penais e da lei de execução penal, viu? E também aí acompanhado pela Secretaria de Administração Penitenciária. Ok, pessoal, não fica revoltado não, porque quem tem direito à saída é porque cometeu aí infrações de menor potencial ofensivo, já cumpriu grande parte da sua pena, a gente também não pode julgar todo mundo não, por poucos, né? O Dudu está me dizendo aqui que tem gente que não volta, realmente tem gente que não volta, como também tem gente que está no regime semiaberto, que foi progressão do regime fechado para o semiaberto, que também não volta. Fica o dia todo para trabalhar, é para dormir no local de detenção e não volta nunca mais, né? Prefere continuar errado. 12 horas e 7 minutos, você que está do outro lado, vamos trazer informações de polícia, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente traz para você aí que um homem foi morto nessa segunda-feira no ramal do Paulista, no Buraco Aquara, que fica na zona oeste da capital, na zona leste da capital. A vítima foi identificada como Arlengrana Batista, tinha 38 anos e foi executado com 16 tiros. O corpo foi encontrado por um morador, um morador aí, passa o TP para mim aí, que eu não estou acompanhando, viu? Morador da área que disse ter ouvido tiros. A polícia investiga o caso, mas já suspeita de vingança, acho que tem informação nova da produção, vamos lá, a pessoa aqui da produção vai pegar o rádio agora e vai falar para mim aí o que está acontecendo. Saiu aqui, a Nara saiu correndo aqui para trazer informação para mim, vem aí, diretor, fala comigo, são 12 horas e 8 minutos. Diz aí para mim qual é a informação. Ninguém, ninguém, espero. Ok, ok. Ok, então tá, o Arlen era o documento que estava com o morto, mas não foi o Arlen que morreu. O morto não foi identificado até o momento. Volta a imagem, por favor, da calça jeans aqui, congela nessa imagem aqui, a gente está acompanhando a imagem, olha, pelos tênis, pelos tênis, pela calça jeans, né? Juscelio já voltou do Procon? Juscelio agora entrou no Procon, já voltou, está entrando agora aqui na redação, corre aqui, Juscelio, rapidamente, trouxe para a gente a informação. Diz aí, Juscelio, o que está acontecendo? Olha, Márcia, a situação do caso do Arlen, nós estivemos ontem acompanhando. Segura aí. Pronto, agora, acompanha comigo aí, vai, me fala aí o que está acontecendo. Sobre a situação do caso deste corpo que foi encontrado no Puraquecuara, nós estivemos ontem com o delegado, né, o Danilo Bacarim, do Quarto DIP, ele informou o seguinte, que realmente tinha um documento, uma carteira de habilitação, em nome do Arlen Grana, só que não pertencia ao homem que foi encontrado com 16 facadas, a maioria nos órgãos genitais, não é isso? Então, nós procuramos a família do Arlen e eles informaram o seguinte, que o Arlen viajou domingo para São Paulo e permanece em São Paulo, né, foi tentar a vida, segundo o pai, inclusive eles moram aqui no conjunto Efigênio Salles. Então, esse corpo ainda não foi identificado no NME. Olha aí, você que está acompanhando aí o programa da comunidade, o Célio Pai vai estar trazendo informações, que a documentação encontrada com esse corpo, que morreu aí com 16 tiros, e a maioria nos órgãos genitais, ou seja, por isso que a polícia está desconfiando aí de vingança, viu, pode ter sido autor de algum estupro, né, eu acho que é isso que a polícia está pensando. Exatamente. E esse corpo ainda não foi identificado. Então, você que, de repente, infelizmente, está com um parente desaparecido, né, verifica pela calça, diz, olha o tênis ali, é uma marca ali, que a gente vê que é um tênis cuidado e tudo, uma camisa vermelha, a gente verifica aí, infelizmente, características nesse corpo, que você que está com um parente desaparecido, procure o ML, para tirar logo a possibilidade de ser um parente seu, né, mas aí o corpo ainda precisa de identificação. Obrigada, Juscelio. Mais alguma informação trazida da rua? Não, até o momento está correndo atrás. Fala no microfone, rapaz, acabou o corpo. Nós estamos correndo atrás e mais informações no... 6h20 no Jornal em Tempo, com mais informações sobre o PROCON que você trouxe para a gente também, né? Com certeza. Tá bom, muito obrigada, Juscelio. Esse foi o Juscelio Paio fazendo uma participação especial no programa da comunidade. São 12 horas e 10 minutinhos, você que está acompanhando aí. A gente vai para um rápido intervalo, mas traz informações da chuva. Chuva hoje torrencial a partir das 6 horas da manhã, uma hora de chuva. Olha só o que a gente está trazendo aqui, é um ônibus da linha 315. Isso aí é morador, morador, perdão, usuário do transporte coletivo, que pegou as imagens aí, que está filmando aí esse ônibus que chove mais dentro do que fora. Pessoal que pegou o ônibus correndo, achando que ia escapar da chuva, se deu mal, porque chovia mais dentro do que fora. A gente está trazendo aí informações para você. Olha aí os bancos todos molhados, infelizmente aí, essa é a condição do nosso transporte coletivo. A gente traz mais uma vez aí ônibus que estão em condições ruins. Já trouxemos informações aí. Minha mãe do céu, olha só a situação desse poste. Você que está acompanhando o programa da comunidade, esse poste caiu no Jorge Teixeira. Gente, olha a situação, o perigo. Vamos ouvir o que o morador diz. Fala, coloca aí. Esse é um trabalho da Manaus Luiz aqui, trabalho sem vergonha. Trocaram o transformador sábado. E eles viram que o poste estava torto, quase para tombar. Só trocar o transformador. Ao invés de ter trocado o poste, colocado o poste na direção correta? Não. Colocaram o transformador mais forte. Olha aí, eu estou entendendo que o morador lá do Jorge Teixeira está trazendo para a gente. Parece que eles colocaram esse poste no sábado. Hoje choveu, o poste foi mal colocado e deu no que deu aí. Isso aí é a Avenida Tambaqui, segundo informações da Ingrid, está me dizendo aqui no meu ouvido, aqui no pé do meu ouvido. E a gente traz aí, foi só o transformador que ele trocou. Eu acho que pesou, né? Porque o transformador pesa e levou toda a fiação. Olha o perigo. Esse aí é o balanço da chuva de hoje. Uma hora de chuva só. E olha o que aconteceu. Característica da região, chuva com vento muito forte. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri